Atenção internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. É isso mesmo, falamos ao vivo aqui do restaurante Paulista. Eu vou te dar água na boca. Oh meu Deus. Aqui são os Marmitex. Ah, falando em Marmitex, tem promoção, hein? Marmitex que custava R$11,50, né? Agora custa R$10,00. Olha que Marmitex. E olha isso aqui. Ah, como é que chama esse mesmo aqui? É lagarto recheado. Olha, que maravilha. Isso é pra te dar água na boca agora na hora do almoço, porque nós estamos bem na hora do almoço. Eu vou passando aqui pra você pra mostrar a pista, porque tem novidade também, ó. O mini rodízio, que custava R$24,90. Deixa eu passar pra cá. Que custava R$32,00, né? R$31,90. É, R$32,00. Agora custa R$24,90. R$24,90. Isso de segunda a sexta-feira. Vou passando pra te dar água na boca. Olha isso aqui, que bonito. Tá enchendo a boca d'água, fica difícil de falar. E na hora do almoço ainda, que nós estamos ao vivo, é o novo sistema do Portal Process, que é a transmissão ao vivo, vai entrar aqui embaixo. Vou mostrar de pertinho, de pertinho. Ah, minha carne assada com cebola. Torresminho. Fala que você não gosta de um Torresminho. Ah, o prato executivo também tá em oferta, viu? O prato executivo custava R$14,50, agora custa R$12,50. Olha, linguiça cebolada. Tem sardinha, nhoque. Ai, meu Deus, que vontade de comer. O que é isso aqui? Não, não, a mão não é aqui. É aqui, isso. O que é isso aqui? Ah, ó. Ó, na hora do almoço, hein? Ah, é lasanha de berinjela. Nossa, que maravilha, lasanha de berinjela. O que mais? Deixa eu ver o que mais. Ah, os queijos. Aqui no Paulista é bacana, porque você tem todo tipo de queijo também. Isso aqui já vale também, quando você vai comer por quilo, tá? Ó, gostou? Ah, ovinhos, palmito, aqui, sobremesa. Ah, deixa eu mostrar pra você uma parte aqui. Vai dando água na boca, né? A parte de saladas, ó. Ah, tem também comida japonesa. Todo dia tem, né? Todo dia tem. Tudo bom? Ó, Alex, não é joia? Estamos ao vivo no Portal Processo. Deixa eu mostrar pra você aqui, ao vivo, ó. Nesse momento, no Portal Processo, comendo aqui no restaurante Paulista. E agora o Portal Processo também é ao vivo. Olha que maravilha, né? E aí é o seguinte. Ambiente agradável, como você tá vendo aqui. Deixa eu ler aqui pra você, porque tem novidade. Enquanto eu te mostro mais um pouquinho da comida aqui, vou lá pra churrasqueira. Promoção. Marmitex, custava R$ 11,50, agora custa R$ 10,00. Isso segunda a sexta-feira. Ah, Marmitex todos os dias. Segunda a sexta-feira, o Mini Rodízio, que custava R$ 31,90, agora custa R$ 24,90. E o Prato Executivo, todos os dias, que custava R$ 12,50. Não, custava R$ 14,50. Agora custa R$ 12,50. Olha só a churrasqueira. Ah, hora do almoço. Isso é pra te deixar com vontade, ó. É pra te deixar com vontade mesmo. Quando a gente fala de restaurante paulista, a gente fala de qualidade. Quando a gente fala de restaurante paulista, a gente fala de ambiente agradável. Quando a gente fala de restaurante paulista, a gente fala que de segunda a domingo, das 11 até as 15 horas, você tem esse ambiente maravilhoso pra você tomar a sua refeição. E essa comida... Esses queijos, hein? E essa comida maravilhosa. Gostou? Restaurante paulista. Tem novidade, como eu falei. Mini Rodízio, custava R$ 31,50 por R$ 24,90. Isso de segunda a sexta. Prato executivo. Todos os dias. Custava R$ 14,50. Agora custa R$ 12,50. E o Marmitex, que custava R$ 11,50. Agora custa apenas R$ 10,00. E você já viu, são mais de 50 pratos. E mais de 20 tipos de carnes. Olha que maravilha. Ficou com água na boca? Ficou com fome? Bom, eu vou desligar, que nós estamos ao vivo. Aqui no Portal Process. E vou almoçar, porque... Olha o frango com quiabo. Vou mostrar de pertinho aqui. Olha o frango com quiabo. Espetacular. Então, vamos fazer o seguinte. Bom, fiquem aí no Portal Process. Com as melhores notícias da cidade e tudo mais. Quase 2 milhões de acessos por mês. Aquilo tudo que você já sabe. E eu vou almoçar. Fábio Pereira para o Boletim Informativo. Do Jornal Process, ao vivo.